Vamos às compras! Hoje não, hoje vamos às memórias. Na década de 70, quem nasceu nesse período, nessa década, teve uma cítara dessa. Com certeza aí brincou. Mexi com a tua memória, né? Então fique conosco. Ótimas lembranças você terá com esses objetos que vamos mostrar a você. Tem artigos da década de 50, 60, 70, que com certeza mexerão aí nas suas lembranças. Você que nasceu na década de 70, com certeza teve um penal como esse, cheio de segredinhos, né? Você apertava o botão e ele abria cada uma das opções. Não é? Dois lados, bacana, né? Olha, eu queria muito um desse, mas era caro na época e não tinha condições. Galinha da Maggi, que soltava o ovinho também. Essa é uma peça interessante, marcou aí toda a cozinha. Na década de 80, tinha que ter uma galinha dessa. Vamos falar de filmes? Temos dois filmes interessantes aqui. O filme do ET, que provavelmente você também já assistiu. Quem não assistiu, eu acho muito difícil, hein? Também muito legal, marcou um período e uma época. Sexta-feira, 13. Essa máscara é interessante, pois ela era uma das opções das máscaras. Esse rapaz que nos trouxe aqui para fazer parte do nosso acervo, tem uma numeração aqui que determina. Ela era uma das máscaras que ia fazer parte do filme. Depois decidiram uma que tinha os detalhes vermelhos e essa foi a leilão. E ele arrematou e hoje está aqui para mostrar para você. São muitos personagens que fazem parte da minha história e da tua história. Pode ser artigos eletrônicos, filmes, objetos em geral. E aqui nós temos algumas coisas para despertar essa sua memória e emoção. Aqui temos MagiCube. Lembram da máquina fotográfica que tinha que pôr os MagiCubes? E esta máquina aqui ainda. Olha que legal. Cada disparo era um flash que estourava, né? Eu se marcava e colocava aqui em cima. Também jogos da Tetris, mais recente. Aqui nos domingos da tarde, numa emissora de televisão, muitos desses filmes foram assistidos por crianças, como o Alf, nos dias de semana, Fofão, também Mickey Mágico, né? E também nos finais de tarde ou à noite, os casais saíam para dançar ou patinar. Daí na década de 70, 80, esses patins faziam parte. Na década de 80, mais recente, esses videogames, aqui estamos falando de Spice Invaders, estamos falando de River Heights, Pac-Man e outros aí, faziam boa parte dos seus dias brincando como esse. Estes estrelas, por exemplo, Gênios, Pense Bem, Cai Não Cai. A ideia é trazer à tona essa sua criança que está aí esperando algo para vir à tona. Imagina o tamanho dessa galinha. Colocamos para a criançada pensar, nossa, que galinha grande que deve ter esse aqui. Faz pensar. Aqui a xícara da gueixa, que é uma xícara casca de ovo, muito fininha, por sinal, e tem uma surpresa ao fundo. Falando em xícaras, também temos a xícara bigodeira. Para quem tem barba e bigode, tem um aparador para não sujar. Essa xícara tem 110 anos, aproximadamente. Temos um amigo, que é um orlei, que tem mil xícaras dessas. Eu peço para ele que me mostre um dia para passar um filme para vocês. Se você acertar três vezes seguido, eu dou 30% de desconto. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas isso era instrumento de brinquedo do meu pai. Hoje ele está com 80 anos. E esse brinquedo era do dia a dia dele. Este, peão, bolinha de gude, tem uma série de outros objetos. Também, quem lembra? Quem tinha uma buzina dessa no pescoço? E falo para a criançada que aqui ele pode sim fazer o pedido para o gênio. Esfregar aqui e fazer seus três pedidos. Como também vai lembrar de um filme famoso da criançada, que é do Pinóquio. Ou então, um detonador de dinamite, igual o Papa Legos e o Coyotes, que sempre se dá mal na tentativa. A ideia é trazê-lo aqui para passear, trazer a família, lazer, cultura, quem sabe algumas compras. Mas um passeio será bem-vindo. São 3 mil metros quadrados, mais de 100 mil itens. Do clássico ao vintage, ao moderno, ao contemporâneo, você vai encontrar aqui conosco. Avenida Silva Jardim, número 57. Aguardo vocês! E aí